Música Polícia Nacional Timor-Leste PNTL, município de Dili, Unidade de Trânsito, aplicou na sanção administrativo, baú do legislador veículo-estado, neberretan apreensão, e a sábado, loronrua, fulano julho, tinanrionrua, ronulo resenrua. Inspetor Polícia Domingo Sarmento Gama, no dar comandante Unidade de Trânsito Dili, informa, veículo-estado, remoto que sanouro, nebequipa a operação conjunta sira prenda ir a fim da semana, funcionário que a infrator sira rahu, cumpre daudão, sanção administrativa ir a comando PNTL, município de Dili. E tem condutores sira balo, ane são iniciativa, sira mais sêlo da doutor, e aí da rua, mas sê dá o sêlo, mas se eu vier que a semana, sê se sê se sê o outro, tamo ne parte a infração. Sê se sê lá sêlo, sira a responsabilidade aumenta toda. Bem, hira a infrator sira, nem, mas se cumpre sira, sira-ne dever, mas a responsabilidade funcionária sira-ne, se aumenta toda a luta, tamo ne, nem, russo na fatim, para funcionários sira. Diaglio, buka coopera com a autoridade, sira a polícia, nem, onde cumpre sira-ne dever. Do que lá sêlo, para depois, e tal, tem relatório para cair, nem ministério, ministério belé, loquetam processos, mas se não se cair, nem, é o vier que a taxira, se é mais sê, mas se semana, e tem, nem lá, se é sêlo. E a sábado, loram rua, fulanguílo, tinandinho rua, no lorreço em rua, do coxia, horas timor-leste, equipa operação, no fiscalização conjunta, composto, recebe direção geral, baseção patrimônio e estado, comissão de função pública, comissão anticorrupção, direção nacional, do transporte terrestre, o PNTL, com o autostop, consegue a apreensão, com o patrimônio e estado, o motociclano, que conduz, funcionário, o estado de Sira, e o tempo, fim de semana, no feriado. O patrimônio e estado de Sira, composto de carreta lima, motorizada lima, e a rea rotunda, colo rum, mandarim, e o elemloi. Equipa conjunta, se é na intervenção, e o terreno, actuir, com a resolução, governo número, atos, e da tolonolo, para tirar o objetivo, a melhorar a eficiência, na efetividade e utilização. Baira dispensa ao estado. Repertorzinha, atu.com.